As principais notícias do mundo e o impacto na vida dos brasileiros. Vasto Mundo O plano de paz total na Colômbia sofreu um duro golpe. A suspensão por 72 horas da trégua com o grupo dissidente Estado-Maior Central. Mas o que isso significa para a estabilização do processo que encerrou mais de 50 anos de guerra civil? Eu sou Frederico Duboc, mestre em relações internacionais, e juntos veremos as implicações dessa decisão para a Colômbia. Gustavo Petro assumiu o governo no ano passado como o primeiro presidente de esquerda do país. Um dos resultados do processo de paz, assinado em 2016, que pôs fim à guerra civil que havia matado quase 9 milhões de colombianos. Mesmo assim, alguns grupos dissidentes continuavam ativos e promovendo ondas de violência política e social. Em dezembro do ano passado, Petro apresentou a proposta de paz total. Um conjunto de medidas que inclui mudanças no sistema judiciário, penas mais brandas para os colaboradores voluntários e combate à corrupção e ao abuso de direitos humanos pelas forças armadas. Cinco grupos aceitaram a suspensão das hostilidades. Mas mesmo assim, 66 líderes sociais foram mortos e 34 massacres foram registrados somente neste ano, de acordo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz, Indepaz. Nas últimas semanas, dois grupos renunciaram ao acordo. E no dia 22, Petro anunciou a suspensão temporária da trégua com o terceiro grupo, o Estado-Maior Central. A Defensoria do Povo acusou o grupo de ser o responsável pela morte de quatro crianças indígenas que teriam sido recrutadas à força. O Estado-Maior Central é um dissidente das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Sua atuação se estende por 15 dos 32 departamentos da Colômbia e mobiliza entre 1.700 e 3.000 integrantes. Em nota, o grupo afirmou que o rompimento unilateral pelo governo vai agravar a violência. Gustavo Petro, que também foi ligado à guerrilha, vê sua popularidade baixar. Em fevereiro, ele tinha 41% de aprovação e terminou abril com 35%. Ele ainda não conseguiu aprovar as reformas do sistema de saúde e de previdência. Fez uma reforma ministerial, trocando sete dos 18 principais assessores. E agora precisa lutar para dar sobrevida ao processo de pacificação, que foi um dos principais responsáveis pela sua eleição e pela estabilidade da Colômbia.